Os coreanos me ensinaram que o Brasil, de novo, olha que coisa aleatória, mas é verdade. A comida brasileira, ela preza por sabor e ela preza por tempero. São coisas parecidas, mas diferentes, mas ela não preza por textura também. A comida coreana preza muito por textura. Tipo, coisinhas quebradas, pãozinho no meio, que eles quebram muito. Foi com os coreanos, quando eu trabalhei com os coreanos, que eu entendi quanto que a cultura pode ser diversa. E nesse caso, eu imagino que o açaí deve prezar também por textura, porque eles comem o açaí que coisa salgada. Pra gente, a gente pensava, a gente pensava no açaí doce. Inclusive, eu não consigo nem imaginar o açaí de outra forma. Eu vou te falar que, gaming house, gente, os caras pedem muito açaí, até hoje. Eu posso te garantir que eles sustentam famílias. As gaming houses sustentam famílias de vendedores de açaí em São Paulo. E eu não tô nem brincando. Não, não, se bobear, se um time contratar alguém pra trazer açaí pra eles direto, sai mais barato do que eles comprando toda hora. Mas 100%, só que eles pedem, e pedem, e pedem. É que açaí é muito bom. Pera, eu já morei em GH e eu fui tomado por isso também. Inclusive, a gente tava falando do Aiel, é um dos caras que mais pedia açaí na minha vida. Aiel pedia direto, é quase tudo direto.